Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Não, eu vou nessa BGS, cara, só para... Não lembro dessa fase da Casa na Árvore, acho que daqui eu já não cheguei. Aqui, tá aqui, ó, shota na cama, criador da videogame e orquestra, é confirmado na BGS, véi. Ele é conhecido pelo remix do Gemidão do Zab. Meu Deus! Caralho, esse cara não vai aguentar 5 minutos na BGS, cara. Não mesmo, mano. Valeu aí pelas toques, mas eu já não vou cair na trollada não, tá ligado? Pega o telefone, e fica botando o Gemidão no Zap para ele escutar, tipo, todo mundo... Ah, depois eu tenho que... Aquele coro de... Depois eu tenho que... Caralho, deixa eu falar, porra! Rapidinho, eu tô tentando falar a meia hora. Depois eu tenho que falar uma parada para vocês que aconteceu hoje. Que vocês vão achar engraçada pra caralho. Ou que é? Eu não posso contar agora, senão eu vou me... Me diga que não tem nada a ver com o nome desse maluco aí. Não, não tem a ver com a shota na cama da mãe de um não sei o que não. Ô Matheus, ô Matheus, isso é verdade, pode escrever, mano, shota na cama. Obrigado anime que você te streame, tamo junto. Só não clica no Google Images, cara. O cara do Mamãe Falei, não? Tem que clicar no Google Images. Quem? Quem tem o Arthur? O que? Ih, falou. O cara do Mamãe Falei, o Arthur, cara. Oi. 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 Bem? Oi. Ô Mano, voltou da BGS? Ah, véio. Oxi. É engraçado que o nome dele é zoado tanto em português quanto em japonês, porque shota também significa um troço meio zoado em japonês. Ah, meu Deus. Sabe o que que é shota em japonês? Eu, o que que é? O que que é? O que? É, lole só que garoto. Ah, meu Deus. Ah, não. Nossa, isso significa bocunopico, cara. Nossa, que bocunopico, cara. Nossa, que bocunopico, cara. O pico é um shota. O pico é um shota. Isso que fez trend em qualquer japonês. Isso não foi uma piada, é verdade. Não, não foi uma piada. Tanto que existe o termo shota com que é homem tarado com o menininho. Ah, tá. Pensi que fosse um, Willis. Que papo é esse, Willis? Eu prefiro gravar isso em português, cara. Eu prefiro gravar isso em português. Valeu, SpiderGamer e Larapio. Tamo junto. Fala aí, mora. Tem quem também é um shota com? Ah! Tem um genjão. O que? O que que foi? Tem quem também é um shota com? O que? O seu buceta. Mano, eu tô morrendo demais por uma coisa muito imbecil, velho. Que ódio. Tá mesmo? O que que o Moran falou? Não deu pra ouvir nada que ele falou. Vocês falam demais. Não, você tá viajando, mano. O Moran tá falando como é que tá na BGS. Você já voltou da BGS, porra? Não, não, não. Ô, Gabs, é que o Moran queria falar que ele vai na BGS. Ele vai deixar de comer mech. Ou seja, se vocês tiverem... Interessante. Ou conhecida que estiver namorando um garoto menor de idade, fala que ele ou ela é shota com. Que é verdade. O Matheus acho que ele não sabia. O Matheus, o Matheus, o Dreamer não sabia. Mas é, existe. Ele tá confirmado na BGS, velho. É uma presença confirmada o shota na BGS. Eu chamei de ter larapio, desculpa. Era pra se chamar de larapio nerd, mano. Buguei! Percebemos. Seren. Cara, eu sou muito idiota, eu sou muito idiota, eu sou muito idiota. Eu não sei jogar jogo, velho. Eu não sei jogar jogo nenhum. Eu sou muito imbecil, cara. É que é verdade. Mariu, velho. Vai tomar seu cu. Vai fazer best. Ué. Mano, seu cu. Para de me zoar. Não é pra você concordar comigo. É que é aquela garota. Ah, eu tô feia. Tá mesmo. Ah, vai se fuder. É, eu sou filha da puta. É tipo isso, velho. É, eu também. É outro trabalho menino, velho. Eu tô me sentindo gorda, eu tô me sentindo redonda. O que você acha, querido? Eu acho que eu tenho ralão. O que você acha, querido? Calma, aqui eu tenho que ir com calma. Aí o cara fala assim, tipo, eu acho que isso é verdade. Então vamos tomar uma gelada pra gente comemorar, vamos? Tem. Caramba. Vamos tomar uma polaca. Bora tomar um delegado de onze. Não morre, hein, satanel. Não morre, satanel. Não morre, satanel. Não morre, satanel. Não morre. Fique tem meu irmão. Fique tem meu irmão. Morre. Não liguei de ouro fogo. Passei. DK igual Dark Souls. Quase isso, mano. Nossa, DK é treta, velho. Isso me faz lembrar a época que falavam que Crash e Inc. Eu geralmente fiz que Dark Souls, velho. Aí é Disney, né, mano? Vamos combinar. Eles falavam na real mesmo, velho. Era muito estranho. Não, agora, agora. Isso me lembi do sentido de o que. Nara, que sou! D glue, diga, diga, diga. Agora não dá muita morte diota, velho. D vive, diga, 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 diga. Muita morte diota. Toa isma no JOC. Essa foi, essa foi escrota. Eu sei foi muito escrota! Puta que pariu! Agora eu parei de demorar de escuta. Viu, viu jovem só... Viu, eu não assisto, eu não assisto, eu não assisto, eu não assisto Gaveta não, mano. Eu não assisto Gaveta não, eu não assisto. Você só assiste a poltrona, né? É, exatamente, sabia que alguém ia falar isso. Você não assiste Gaveta? Foda-se. Entendi. Caramba! Isso foi uma referência. Ah, tá. Se você não assiste Gaveta, então galera, bora todo mundo quitar. Ó Junjão, você tá treinando pra ser aquele cara do anime lá, velho? Ai, ai, ai. Talvez, talvez. Talvez. Estou treinando, você tá vendo que eu estou cada vez mais forte? Eu vou fazer uns cortes aqui no meu peito só de sacanagem também. Que? Chama o Wolverine, chama o Wolverine. É que você não viu Gaveta, você teria que ter visto. Ainda bem que eu não vi, velho. Corte no pinto? Não, acho que você ia gostar. Não, no peito! No peito! No peito! No peito! Ah, entendi. No peito! Caralho! Caralho! É que a gente... A gente viu um anime que o personagem principal tem um corte no peito. Ah, no pinto, entendi. E qual é o nome dele? Ai, cara, depois você reclama de chata na cama. O nome dele é... É... Takuta! Barakuta? Exatamente! Eu ouvi barakuta, cara. Takuta! Ah! Caraca! Vai embora, Dengue! Dengue! Dengue dengosa do caralho. Nossa vida, cara. Quando você fala de Dengue, eu sempre lembro dos mosquitos do re4, velho. O nome dele todo é... Nishizawa Nakuta. Mano, essas porra é o demônio, velho. Não dá pra passar isso aqui, velho. A mãe de quem? Não, não vou ver Boku no Peak, não. Sai fora, anime. De novo. De novo? Aguenta? Para aí, para aí de pegar essa doença, pelo amor de Deus, velho. Sai fora. Eu só digo que se você quiser ver, eu vejo com você. Não. Pela terceira vez. Obrigado, não quero, Janjão. Não... Caralho! Eu acho que eu nunca vi Boku no Peak. Não, assiste aí. Anime bom, anime bom. Assiste! Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não, obrigado. Assiste com um Janjão de mãos dadas, ainda no sofá, comendo uma pipoca e um sorvete de morango. Ah, não, sorvete não. Não, sorvete tem que ser de creme. Sorvete tem que ser de creme. Sorvete de Blue Ice. Sorvete de Blue Ice, mano. Melhor sorvete da vida. Só não é melhor que o sorvete do Jean Wyse. Se o Gabs não conhece, nunca viu. Claro. Ai, filha da puta. Depois que você viu Boku no Pico, você bebe todas as suas bebidas com gelo, né? Ah, 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 sim. Não, 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 não. Fala aí que eu quero ver, mano. Assiste no carro. Eu entendi a referência, infelizmente. Ah, droga. Eu entendi o carro quando toma o sorvete. São quantos aqui? Três. São três. E só vai ficando cada vez mais bizarro. O terceiro é uma obra-prima. Eu digo isso pra vocês. Vocês têm doença pior que um Kuturi, velho. Sai fora, mano. O terceiro episódio Boku no Pico é uma obra de arte. Episódio? A Tatá tá pedindo pra você ver euforia. O que é euforia? Euforia. Não sei. Eu tô euforia pra jogar essa aqui. Euforia é um hentai sadomasoquista. Eu já me deparei com esse nome e era... Valeu aí, Murilo, pelas coquinhas, na verdade. Por que vocês querem que eu assista essas demências? Qual é a graça de ver eu assistindo a demência, xingando a demência? Vê eu tô sofrendo de agonia? É legal. Não, mas euforia não é legal ver não, cara. Essa pista é um troço que dá agonia, cara. Não é legal, não é legal. Não dá pra ver a sua reação, né? Só por isso. Não vejo, não vejo. Não dá nem pra ter uma ereção vendo aquela porra, cara. De tanta angústia que dá. Olha, tem ereção olhando esses mosquitos da dengue voando. É melhor. Olha os mosquitos da dengue. Opa, tem coisa aqui porque a seta aponta. Eu sempre lembro dos mosquitos da dengue voando. Enfim. Mosquitos da dengue, eu sempre lembro do... Eu sempre lembro dos mosquitos do re4 quando falam de mosquitos da dengue. Por que será, né? Dá essas bananas aí. Mas aquilo ali é uma dengue mesmo, literalmente. Mano, explica essa cena, uns crocodilos que ficam cuspindo banana, tá ligado? É tipo no rei leão que tem um gorila que joga cheetos de queijo. Nossa, quanto legal. Qual anime mais traumatizantes que vocês viram? Vocês acabaram de falar dele, mano. Não preciso nem acrescentar mais nada. E olha que eu não vi muitos anime, não. O que? Ué. Eu acho que eu caí na calma. Eu fui movido. Eu fui movido? Pra onde? Pra BGS? Eu tenho certeza. Eu fui pra BGS e voltei. Por que vocês me moveram pra BGS? Eu não quero ir pra BGS ou BGS, não. Eu tô bugando em português que eu tô comendo. Eu tô bugando em português que eu tô comendo. Eu tô de morrer. Eu tô bugando em português que eu tô comendo. Guarugabe. 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 Gerou o cabo da Ocelo. Mano, se você for pra BGS eu vou... AAAAAAA. A PUMMA! Que que foi? A puma é a ma... BGS? Ai pronto, passei, pô. Passei. Ah, porra! Vale a animesa! É verdade, eu acho que não é mais BV não! Eeeeeehh... A Selena beijou ele, acho que é só. É verdade. Ele beijou um Pokémon transformado em algum filme. Mano. Mano, apresenta e beijou... Eita porra! Se você já sebe. Oxi... Pra que que eu fiz isso com a Dengue? Pra combater Eu tô tão desinformado que eu achei que a BGS era daqui a uns 3 dias, não, não é não Não, a BGS era daqui a 2 dias, não é? É, mano, já é daqui a 3 dias, viado Ah, na Disney, corói Ah, mas você... Não, você acabou de sair de lá Ah, não, mas eu também não vou Animes Extreme, deixa eu te corrigir Yaoi não é só pra gay, na verdade, Yaoi nem é pra gay, é pra mulher É Yuri que é pra gay, né? Não, Yuri é pra mulher também Ué? Ok Sabe por que eu tô falando isso? Porque os gays do Yaoi foram feitos pra agradar a mulher Não foram representados de uma forma que gay gosta Eu tenho que pausar, porque sempre que você fala Yaoi, eu fico imaginando sempre um cobão em cima de um cavalo Eu não sei por que Ah, não Eu não consigo não pensar nisso Toda vez que eu escutei a unha, eu penso... Obrigado Eu penso em um cavalo Obrigado, agora eu tô pensando no audio do tal história, tô sendo cunha outra Quem gosta de trap é gay? Muito obrigado Quem gosta de trap é gay? Cara, depende se... se você não chegar... se você não chegar... se você não souber que é e... e fizer... aí não é gay não Se você souber e... aí ah... Eu vou militar aqui... trap é feio... não fala trap... é transex... Tá bom então... Transex... com QI no final... Nossa, olha que ambiente lindo no fundo e minha morte... Não é futa... não é futa... não é futa... não é futa... é futa juro... é futa juro... Mas, ô Gabi, sabe de um jogo que me lembrou... Vendo também Snoke Kong e Crowns? Qual jogo? O Hister Qual? History? Hister Ah, o Hister da estrela, né? Hister Channel Hister Channel Da do Mega Drive Eu joguei ele na coletânea lá do PS3 quando eu platinei na época Ô, joguinho maravilhoso Aquele jogo é maravilhoso Não é esse History, Gabi, é o Hister Channel Hister é minha rola Calma Então, beleza, então tá falando, né? Ai! A minha rola é a história Cara, vamo que venha pra fazer esse History aí, hein? Vamo que venha pra fazer esse History aí, hein? Vamo que venha pra fazer esse History aí, hein? Vamo que venha pra fazer esse History aí, hein? Tem gente que gosta de você citar o History aí, pessoal Meu Deus, eu tô perdendo vida que nem um filho da puta, velho Tá, né? Fala do Puma Ai, eu não tô jogando Não, é que tá sua, velho, fica me zoando Você acompanha o Henry, hein, Ritado? Sim O amigo meu é quem faz as tambenas dele, inclusive Ah, legal É... Eu ia perguntar se você viu o... O vídeo dele, CamBuddies Ah, meu Deus Infelizmente, eu vi Ô, gato O que que você fez? Puta merda Morreu? Não Ai, meu Deus O que que você fez? Ai Ele morreu? Eu não vou comer pra nada Sim, de um jeito muito escuro Eu não vou comer pra nada Eu não vou comer pra absolutamente nada Eu só vou continuar jogando porque nada aconteceu Isso tudo foi bug do jogo Beleza, né? Ai, meu Deus Aham Ai, pera, deixa eu clipar que sempre vai acontecer e botar aqui Aqui não é... Aqui não é... Aqui não é aquela plataforma que começa com T e termina com IT que dá strike de cueca, não, velho, relaxa Tua mão é só Tua mão é só Tua mão é só Strike de cueca Strike de cueca Strike de cueca, entendi Que? Que que foi? Quase o desafio de zerar sem morrer esse ai Ah, nem fudendo O Dominic já zerou Aquele doente lá Como é que zerar isso aqui sem morrer? Esse tem que ser muito doente pra zerar isso aqui sem morrer, tem que ser muito rato nesse jogo O Gabis passou raiva no Sonic 1 sem morrer, imagina esse ai Ah, esse aqui é o Morro É o Morro morrendo Ele ficou quase um segundo sem morrer no Sonic 1 Melhor jogador de Sonic do Brasil Melhor jogador de Sonic do Brasil, ele falou tudo E olha que ele morreu no último chefe É, por causa do controle ainda Por isso que eu fiquei puto E eu voltei pra primeira fase sem querer ainda Ah, acabei E ele passou a fase mais difícil que era a Labyrinth Pra mim a fase mais difícil foi a Scrappy Brain, mano Porque a Labyrinth até que eu peguei o jeito dela Ah, Scrappy Brain eu acho fácil Eu até vou colocar meu de baixo O Gabis vai ser o novo Levi Café, não fala isso, por favor Ai caralho Gabis vai ser o novo Levi Café Eu nem sei o que aconteceu com o Levi Café Eu não gosto de café Eu não gosto de café Vou deixar isso Ele deve ficar estudando, acho Eu não gosto de café Eu não bebo café Então eu não posso ser Levi Café Ou um café de manhã Ou um café de manhã Cara, o cara Coda meio louco O Gabis é mentira Eu gosto de café Você gosta de usar cafeteira pra fazer café? Ahn Eu não costumo usar muita cafeteira não Eu faço mais no coador Eu não vou fazer essa porque tá muito óbvia Eu não vou fazer essa porque tá muito óbvia É, realmente Eu ia fazer uma piada Só que você se esperou Deixa quieto Mas eu fui inocente Eu vou responder na boa Por que você vai fazer piada comigo? Você não entendeu trocadilho? Eu entendi, mas eu não esperava que fosse piada Achei que era piada séria Achei que era uma pergunta séria Peraí Vocês esperem uma resposta séria de nós Peraí Vou, vou, vou Ahn Escreve aqui no chat do discord Que que vocês entendendo Porque agora eu tô confuso Ah, o do, do coador é mais forte, né? Não é piada do coador é mais forte? Não, é aquele trocadilho do coador é bom Nossa Não era isso Era o que então? Eita, agora veio com Eu não, eu não quero explicar Ahn Genteeer Mas digamos que você usa uma máquina pra fazer café Ahn Cafeteira Não dá nem ver Explica logo, Tejero Eu tô ficando doente, bêbado Só de tentar pensar nessa piada Tô ficando doente Digamos que eu botei a cafeteira pra fazer café Você enfiou no cu a cafeteira? É isso? É essa a piada? Quê? Não sei, velho Eu tô perguntando Não sei o que vocês estão falando Ahn Eu botei Ahn No final, velho Você tem tapeia do cacete, velho Você tem tapeia? Tem tapeia? Tem tapeia? Eu sei lá que porra é essa Eu ainda pluguei, tá? Eu realmente não entendi Ninguém entendeu Eu não entendi também Paguei Eu acho que foi muito profunda Eu acho que foi muito profunda, cara É mais profunda que... deixa quieto Isso é muito... Tá todo mundo lagado Tá no Discord, explica só Eu não vou falar isso Pra ficar registrado Pra ficar registrado Usa... Não, isso não pode É... Ahn, não fala não Ahn, entendi Ahn, entendi Ahn, entendi Agora entendi Nossa, mas nunca ia pensar isso Agora entendi Isso aí foi muito, sabe... Não tinha como... É muito específico, sabe? É muito específico Eu não tinha pensado nisso É... Nem falou, eu tava viajando É... É... Demorou, mas entendi Tá sempre viajando Pera aqui Agora, hein Caraca, eu não sei Tá, vou passar O namorado só por causa disso Vou até pegar meu capacete Ahn Ah, meu capacete Só o Cajuzão Meuzinho tá chufando aí Vai... Vai imitar... Vai imitar lá o... Ai, Cajuzão Puto Oi? Vai imitar lá o... Ahn, passei É o Rodrigo Piau Logo Que usa o capacete Obrigado aí pelas cocas, Golden Kiss Um mito, tamo junto Caralho Caralho É a motoboy do Kaizamaru Ah, chefe já, caralho Inclusive... Eu queria falar mais duas coisas Eu tenho 94 maneiras de... Mano, eu juro que eu tô lutando contra um mosquito menstruado, velho Eu tenho 94 Valeu, Spidegamer É sério, um mosquito menstruado isso aqui Olha lá E qual seria o número 69? Você Ai, que delícia Ai, Elisa Porra Elisa Caralho Ai, que delizão do caralho, porra Mano, parece que esse mosquitão chupou 3 sangue de 3 pumas diferentes e agora tá voando doida bêbada Eu vejo tanto sangue de 3 Por que de mim, velho? Porque... sei lá, velho Aquilo pode ser do Zerão, do Moran, não Tem que ser do Pume Tem que ser do Pume Do Pume mais legal Viu? Tá bom, então vou ser da calma Não falou, vou fazer put Ah Uhum E eu vou dormir Deixa eu respirar um pouco Não, fica aí, fica aí Não Não, mano, eu vou deitar Não, 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 não Não, não, você tem que vir na beijaria Ah, que beijaria Cara, eu tô aqui com as fossas me matando, vai Eu vou dormir, mano, tô cansado Não, 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 não pode não Não pode dormir não Tem que ficar perdado até 4 horas da manhã Chaves? Eu li Chaves na placa, era caves Eu acho que era Chaves Eu li Chaves Eu li Chaves Calma Eu li... eu li... eu li... eu li... eu li... eu li chava você depois dessa Nossa Nossa Chaves Não Ai, eu precisava de tudo dessa vida É um pouco intencional, por favor Nossa, peraí, deixa eu até jogar o nome fake lá pra cá Por que que... Mano, a música dessas fases é simplesmente maravilhosa, velho É, eu não sei só porque eu não tenho nome Parabéns, isso, isso, morre Pega no mosquito da dengue e morre logo depois, morre Cai no buraco e morre no Chaves aí Demônio Isso, 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 isso É isso, caralho Hugo Chaves Para de rir, pô, mano, você tá meio atrapalhando Pô, o que que é um fuzonado? Você tá me fazendo morrer, pô, para de rir Para de rir, nome Farc, para de rir Não errei, o que é que eu, pô Mas não errei, o que é que eu tô rindo, véi É preconceito só porque eu não tenho nome, cara Caraca, mano, virou da malária o cara Hugo Chesperito Hugo Chesperito Entendi a referência Uma Os macapos, eles pegam Gatos Balão Exato, eles pegam gatos Ai carai Ai carai carai Valeu Thiago, pelas coquinhas Deu uma coquinha Desculpa Esse Thiago é com a H Seu nome é Thiago Seu Thiago é com a H, TG Nossa, triple combo Multicombo Puta combo Ihhh Jogando falar do jogo Visage Cara, sabe o que é engraçado? O que é? Tem um cara da minha turma Que também se fosse Thiago Rodrigues Thiago Rodrigues? Ah, esse pai é o mesmo As vezes ele mesmo que tá foqueando ai Meu Deus, valeu Vitei, Samuel Lima Obrigado pelas coquinhas, tamo junto Vai que ele quer Deixa eu stalkear ele Vai que ele tá te falando de pedir namoro Vai que ele quer transar contigo aqui Pois é Onde é que você mora? Diz que você mora Na Cracovia Só pra confirmar um negócio Ele mora no seu coração Caraca Caraca, então ele é um mosquito de chagas né Que? Ou isso ou ele é colesterol Caraca 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 Mira na dingue, velho Posso contar uma piada? Conta, conta Conta Ai meu pai Conta que eu quero rir, eu preciso rir Essa talvez vocês adivinhem Porque ela é meio óbvia, mas vamos lá Por que ser preso é um esporte? Porque o Puma adora ser preso Por que tem tudo Nessa história, velho? Porque você gosta de ser preso Posso falar? Porque você vai pro xadrez Nossa E depois vocês chimiam um caju Seus bunda mole do caralho Isso é, tu vê a fluência dele, porra É, depois vocês chimiam um caju Seus mocorongo Mano, eu tô começando a ficar com medo disso, velho Olha esse barril, mano Como que eu vou acertar? Acertei Ah meu caralho Eu acabei de lembrar que o Meteoro Brasil fez um vídeo sobre essa fase Mano, como que eu vou acertar isso, velho? Acertando É impossível, cara Só tem que mirar e atirar, cara É fácil Vou mirar e atirar na sua nádega direita Não, meu, a bula não tá no jogo Ah, vai tá daqui a pouco Isso, assim mesmo, assim mesmo, cara Jogou o fio do fio Obrigado, Tata Maravilhosa Tamo junto e valeu, Johnny Time Maravilhosa Cara, eu fico imaginando o tanto de coca que esses cara ganhando já podia montar uma represa de Coca-Cola Será legal uma represa de Coca-Cola? Mano, não, eu provei esse negócio hoje. Ah, peraí, eu já falei isso. Você já falou horrível. Na verdade, tu acabou de ter um déjà vu, déjà vu. Caraca, eu acho que eu tive mesmo. Eu fui me de ninguém uma hora.